Vem! Chegue! É porque na Bíblia fala sobre adivinhação. Tipo assim, e sobre buscar saber do futuro. Óbvio, não tô comparando adivinhação com revelação. Mas vamos falar sobre futuro. Tem pessoas que querem ir no seu culto, eu vi, pra poder buscar uma resposta sobre o futuro. E a Bíblia condena isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Que você... que não... Pra não buscar outras coisas, outras pessoas, e buscar somente em Deus. Qual a sua opinião sobre isso? O que você tem para falar sobre isso? A adivinhação, que é o Espírito, Atos 16. Atos capítulo 16, você que está em casa assistindo, você lê. Paulo vai passar com Silas perto de uma praça pública, tinha uma menina com espírito de adivinhação, que quando Paulo e Silas estão passando, ela fala assim, olha isso aí, os verdadeiros pregadores do Evangelho. Mesmo com elogio, Paulo identificando pelo discernimento de espírito, chega até ela e fala, filha do diabo, solte-a. A Bíblia diz que ela dava muito lucro para os seus patrões, para os seus senhores. Quando Paulo expulsa o espírito de adivinha, ela imediatamente para de adivinhar, porque é um espírito maligno. Acabou, expulsou, não tem mais. E o espírito de adivinha não fala o futuro, não. O diabo não fala o futuro, porque só o poder do futuro é Deus. Ele fala o passado, o presente. Agora, a profecia, ela fala passado, presente e futuro, também na Bíblia. João capítulo 4. A Bíblia diz que tinha uma mulher no poço de Jacó, uma samaritana. Jesus pede água para ela e ela fala assim, Como pode você, sendo um judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Aí Jesus fala assim, Se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria. Porque a água que tu bebe, tu torna a ter sede. Mas a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai ter sede. Aí ela fala assim, Senhor, então me dê dessa água. Aí Jesus vai dizer assim, chama teu marido. Aí ela vai dizer, eu não tenho marido. Aí o lado profético de Jesus disse, E isso disseste com verdade, porque tiveste cinco. Passado. Tiveste cinco. E agora o que tu tem não é teu, amante. E está falando presente. Tiveste cinco, e agora o que tu tem não é teu. Se não é dela, é de outra. Então Jesus falou passado e presente. Aí ela falou, mestre, veja o que tu és profeta. Onde eu devo adorar? No monte ou Jerusalém? Aí Jesus diz, mas vem a hora, futuro. E agora é. Em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai em espírito procura os que adoram em espírito. Então a Bíblia vai dizer que o que começou com o mistério da revelação foi Jesus. Um dia Jesus chegou debaixo do mar e disse, Zaqueu, ninguém falou o nome dele? Zaqueu, desce depressa, porque me conventa na tua casa, a salvação entrou. Jesus chegou para o homem e sem ninguém falar o nome. Ele falou, Levi, com teu nome, larga tudo e me segue. Então, Natanael, eu digo, e Isaí um jailida que não é dolo. Então toda hora a Bíblia vai falar sobre passado, presente e futuro. Que é o poder de fato que Deus fala. As pessoas falam assim, as pessoas vão atrás da revelação na igreja. Só que esquece de uma coisa, Paulo vai dizer na carta de Corinto, que se houver línguas estranhas no meio dos incrédulos, acharão que nós estamos loucos. Porém, se houver profecia, o segredo do coração dele vai ser manifesto e ele vai se prostar e reconhecer que Deus está de fato no meio de vós. O que a gente mais ganha é incrédulo. O que a gente mais ganha é pessoas que, ah, eu não acredito, eu duvidava. Porque se você for ver, se você for ver o cenário que a gente vive hoje, existem muitas pessoas, até mesmo da mídia, né? Eu falo da mídia porque são mais conhecidos, que vai no nosso culto e o culto é ao vivo. Não tem como, errou, errou, acertou, acertou. É ao vivo. Não tem como editar, é ao vivo. Igual está sendo um podcast aqui. Então é ao vivo. E aí o Cacá Diniz e a Simone Mendes, antes de serem meus amigos, eles foram no culto, meu, lá em Niterói, no tempo da pandemia. Tem um vídeo no YouTube, só para você ter uma noção. E aí ela cantou a música. Deus de aliança, Deus de pro... Ela cantou. E o Cacá estava ali. E eu sei que o pessoal que tem uma condição financeira boa, que tem mídia, são pessoas que são perto de tudo. Porque a gente vê tanta coisa no dia a dia que a gente já é esse programa de se defender de tudo. A gente já aperta a mão da pessoa desconfiando, a gente já entra num relacionamento achando que vai ser traído. Hoje o ser humano brasileiro, ele está muito machucado por tudo que vem acontecendo nesse decorrer do tempo. E eu sei disso. Então, qual é o segredo? Pensar com a mente do incrédulo. Na hora da unção, estava tão forte, aí eu falei assim, ó, está ao vivo, eu falei, Cacá, igreja, fica de pé. Três mil pessoas ficou de pé. Isso na época da pandemia. Cacá, Deus quer te usar. Escolhe quem você quiser aqui dentro. Estava na unção, escolhe quem você quiser aqui dentro. Ele foi escolher uma mulher lá atrás e trouxe. Eu falei, por que você escolheu ela? Aí ele falou, ele falou, Ah, mano, porque eu senti no coração. Eu falei assim, ó, diga para ela que Deus está indo num apartamento, tal andar, que o marido dela, tal, 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 que aconteceu isso, sei o quê. E ela caiu de joelho chorando. E aí depois ela confirmou tudo. Eu falei, se apresenta para ela. Aí ele, meu nome é Carlos, com K, conhecido como Cacá, meu apelido. Eu falei, pergunta o nome dela. Ela, meu nome é Carla, com K, conhecido também como Cacá. Os dois tinham o mesmo nome, a igreja explodiu. E ele que escolheu. E aí viramos amigos. E depois daí muitas pessoas, o próprio Cacá, esse dia me ligou. Eu tenho o print de tudo. Me ligou. Porque ele sempre me liga, do nada. Mais que eu estou acordando, o cabelo desse tamanho, ele me liga. Olha por mim. E Deus me usou em oração. Eu falei, ó, Deus está tocando um rapaz do teu lado. É Leandro. Porque é um contraste. O cara que estava do lado dele, que não dava para aparecer na câmera, tinha mais de vídeo, era Leandro. Ficou impactado pelo poder de Deus. Isso foi a mãe do Neymar, Nadine. Foi na minha casa. Eu tenho um vídeo orando por ela, ela sendo arrebatada, caindo. Tem um vídeo aí. Tem o... Gabigol, Bruno Henrique. A própria Simária. O Tirulipa. O Tirulipa saiu no jornal falando, Deus me usou a revelação que Deus ia dar o circo para ele como seria no pior momento da fase dele que está passando por aquele negócio da GQ, da Farofa, que aconteceu. Se cumpriu. E ele deu testemunho no sítio, lá para mim, saiu no próprio circo, perdão. Isso eu profitei para ele lá no área do West Safadão. Então, existem coisas que vão acontecendo que aquele que não acredita, ele não acredita porque ele não vive a experiência. Eu não preciso... Eu não convido a pessoa para ir no nosso culto, na nossa reunião de libertação, dizendo, acredita e vem. Eu não convido. Eu estou falando, vem sem acreditar. Mas entra ali dentro. Porque aí, se você tiver uma experiência e você não acreditar depois de uma experiência, tudo bem. Mas você falar de uma forma... É o preconceito, é o conceito precoce, antes de viver, porque aí eu acredito, porque eu imagino a mente da pessoa. Eu já tenho 33 anos, com 17 igrejas. igrejas que fazem 10 mil pessoas no culto, revelam em programas de televisão. É milagre. Eu estou falando, isso é para a glória de Deus. Porque eu não tenho condição humana nenhuma. Eu sei minha condição, eu sei que eu não tenho. De fazer esse rebolismo que está acontecendo. É claro que vai vir pessoas que não gostam, não acreditam, mas todos aqueles que me criticam nunca sentaram na mesa, tomaram café comigo. Por que acontece? Porque a internet é um lugar muito bom para pregar e evangelizar. Mas é um lugar muito ruim também. Então, existem pessoas que olham para você. Para tudo, né? Para tudo. Olha para você e fala assim, olha o camarada, o cabelo do cara, olha o cara que tem tatuagem. Ele acha que ele está me conhecendo no Instagram hoje. Ele acha que eu nasci assim. Só que eu tenho uma história por trás. E quem é esse rapaz aqui? Esse rapaz nasceu na igreja, sempre foi da igreja, só serviu a Deus, nunca serviu o outro Senhor. Veio de uma religiosidade absurda que eu abri mão de tudo que pastores me ensinavam acreditando que de fato era aquilo. Até eu leia a Bíblia e foi liberto. A Bíblia é liberta de verdade, não liberta só do pecado, liberta do controle que o sistema religioso tem para manipular pessoas. Então a religião, ela muitas das vezes vai manipular. A palavra religião no original é ligar, ligar o homem a Deus. Só que, a palavra é muito linda, mas o sistema não funciona muito assim. Então o que acontece? Quando você lê a Bíblia, você vai, exemplo, o meu pastor me proibia de ver a televisão que era do diabo, que era pecado. Quando eu fui na casa dele, a primeira vez que ele virou meu amigo, o que ele tinha na casa dele? Me escandalizou. Porque o problema não é a televisão que me escandaliza. O problema é que quem me proibia, fazia. O que gera escândalo é a hipocrisia das pessoas que fingem não ser sendo. É verdade. E o que eu fui fazer? Eu apostei minha vida, eu falei, eu sou isso aqui, eu vou me amar, eu vou me odiar, mas eu prefiro ser odiado por aquilo que eu sou do que amado por aquilo que eu não sou. E aí eu vim quebrando o protocolo. Já teve algum momento em toda a sua trajetória que você se afastou de Deus ou não? Um ano, quando eu era adolescente. Um ano. E por que eu me afastei? Eu sempre fui muito crente. Muito, 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 muito. Eu era solteiro, missionário. E eu, naquela prova de solteiro que todo solteiro passa, ainda mais homem, testosterona não se converte. Você aceita Jesus, os hormônios não aceitam Jesus junto com você. Então, Paulo, mas é, a testosterona não se converte. Quando você aceita Jesus, os hormônios não se convertem. Então você continua com vontade. Galatas capítulo, Galatas 5, se eu não me engano, vai falar sobre o fruto do Espírito, que fala que é o domínio próprio. Domínio próprio é dominar as suas próprias vontades, mas a vontade continua. Não vai dizendo que entrou na igreja, agora o cara é santo, um anjo que não tem vontade mais de nada. Você luta contra as suas vontades. O próprio Jesus, a Bíblia diz, a Bíblia diz aqui, Jesus diz assim, que ele foi tentado em tudo e nada pecou. Tentado é ter vontade. E ninguém é tentado, olha que isso é muito poderoso, a Bíblia diz, ninguém é tentado por Deus, porque Deus não deixa ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria cocupiciência. O que é cocupiciência? Comparado o desejo de uma mulher grávida à vontade. Então, adolescente, não tinha um pastor para me ensinar, para me instruir. Então, se eu sonhasse, vamos supor que eu dormi e eu não escolho o que eu vou sonhar, é, né? Eu vou sonhar hoje com... Infelizmente. É, eu vou botar aqui no computador, vou sonhar hoje com nuvens e ursinho carinhoso, não vai. Então, se eu sonhasse que alguma coisa que fosse para mim pecado ou é pecado, acabou, acabou o meu dia. E aí, o que acontece? Eu, adolescente, muito certo, muito íntegro, então, você fica impecável. Se você errar em alguma coisa, você parece que é ruim tudo. Então, você já desiste ali de você. E a Bíblia, todo momento, eu era leitor, na época, eu não tinha tanto conhecimento, então, o que é que acontecia? Eu me guiava muito pelo que o pastor falava e às vezes pastores têm título de pastor e não conhecem a Bíblia. Ele mesmo não sabe. Hoje é muito fácil ser pastor. Hoje se converteu um mês, depois vai ali na house e pega uma carteirinha de pastor, sabe nem o versículo, mas botou uma placa, Jesus está aqui, bota o pandeirinho, Jesus, ele está, virou igreja. Então, naquela época, a Bíblia diz assim, o que a Bíblia diz? O justo cairá sete vezes. Isso é uma afirmação, mas de todas essas vezes eu te coloco de pé. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra de onde caíste? Arrependa, volta a fazer as primeiras obras, senão virei contra ti e removerei do teu lugar, do teu candeiro. Aí vem a Bíblia, se cair, não ficará prostado, pois o Senhor segura as mãos. Para terminar, 1 João, capítulo 2. Filhinho, não pequeis, mas caso peca, lembra que tem um advogado que intercede para você? O próprio Cristo te conhece. Mas um versículo, isso é Bíblia. O pessoal fala que tem Bíblia, não é revelação. Saiu que é o quê? Gibi? Lê isso, tá na Bíblia? A Bíblia diz assim, se o teu coração te condena, maior é Deus para te perdoar. Porque tem hora que você pecou, se arrependeu, o diabo já não te acusa mais, Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. É, vem, cheguei! Vem, 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 Chegou com muito entretenimento, esse é o Paca Cash que está acontecendo.